Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os produtos que eu me arrependi de não ter comprado antes. São as coisas que eu amo muito, são de qualidade excelente. Eu não só vou falar sobre os produtos de marca específica. Também vou colocar aqui umas técnicas, uns hábitos que eu coloquei na minha rotina de skincare, na minha rotina de maquiagem. Vou começar pelos produtos de skincare, cabelo e depois a gente vai para a maquiagem. O primeiro eu vou falar sobre o meu shampoo favorito do momento, da vida. Não sei, eu só sei que é um shampoo maravilhoso para o meu tipo de cabelo. No início desse ano eu resolvi investir um pouco mais nos cuidados do meu cabelo pra ver se muda alguma coisa, se ele fica um pouco mais grosso, se ele começa a crescer melhor. Então eu resolvi comprar o shampoo de camomila pra ajudar a limpar bem o couro cabeludo e também pra ajudar na iluminação do cabelo, pra deixar ele um pouco mais claro. O shampoo de camomila que eu encontrei na farmácia foi esse aqui, então resolvi comprar ele. Mas a partir da primeira semana eu senti o efeito de calmeza no meu couro cabeludo. Ele acalmou muito e a coceira parou. E não sei se qualquer shampoo faz isso. Aqui está escrito que ele não tem sal, sulfato e corantes, que eu não vi nos outros shampoos de camomila mais baratos que eu encontrei na farmácia. Esse inclusive é bem fácil de encontrar na farmácia. O preço dele é um pouco mais salgado. Ele custa em média R$30,00, R$28,00 e pouquinho. Mas eu achei que vale muito a pena. Desde que eu comecei a usar ele, eu consigo lavar o meu cabelo um dia sem, o outro não. Que pra mim é muito novidade porque o meu couro cabeludo é extremamente oleoso, tanto quanto o rosto. Eu nunca conseguia ficar um dia sem lavar o cabelo. Não só por questão de sentir incômodo de, não sei, coceira. E também o cheiro de oleosidade. O cheiro de cabelo sujo me incomodava muito. Então eu sempre lavava cabelo todos os dias. Mas graças a esse shampoo, eu consigo agora ficar um dia sim, um dia não. Eu amei muito. E se você tem os mesmos problemas, eu recomendo demais. O próximo produto vai ser o óleo demaquilante. Eu estou mostrando pra vocês o óleo demaquilante da Biore, mas nesse vídeo eu queria falar sobre o modo de tirar a maquiagem. Eu demorei muito pra começar a usar o óleo demaquilante. O modo mais sutil, o modo menos abrasivo pra tirar a maquiagem. Antes eu estava usando os lenços demaquilantes. Eu acho que todo mundo passou pela fase de água micelar, que estava muito na moda alguns anos atrás. Algodão, água micelar. Algodão machucava bastante a minha pele. Como ela já é sensível, ela ficava extremamente sensível. Principalmente tirando a maquiagem dos olhos com lenços umedecidos. Então estava irritando demais a minha pálpebra. No dia seguinte ela podia descascar. Existem várias marcas de óleo demaquilante. Esse pra mim é mais fácil de encontrar. Tem das outras marcas. Radalabo. Algumas outras marcas japonesas. Já tem os olhos demaquilantes das marcas nacionais. Bom, não tem desculpa de não experimentar o olho demaquilante. Ou o balme que tem no potinho. No formato de como se fosse manteiga. Eu sempre achava que por ter uma pele oleosa, uma coisa mais oleosa vai deixar a minha pele extremamente oleosa. E eu não estava entendendo essa tecnologia de que esse tipo de óleo, ele sai na água. Não é óleo de cozinha, não é azeite. É outra tecnologia. Ele sai por completo na água. O modo de usar ele, se você ainda não experimentou, é usar na pele seca. Você está com a maquiagem, aplicou alguns pumps na mão e espalhou, massageando, passando nos olhos. A maquiagem começa a derreter e depois você pega a água e tira com água. É necessário depois usar o sabonete facial, mas, gente, parem, parem de usar os lenços umedecidos que só vão machucar a sua pele. Bora para o próximo produto. O meu desodorante em stick em pedra. Ele é assim, como se fosse um cristal. Eu não sei quanto dinheiro eu já salvei, salvei, guardei, de não ter comprando o desodorante comum, normal, que acaba assim, muito rápido. Esse desodorante em stick eu já tenho desde outubro do ano passado e aqui está escrito que ele dura até um ano. Eu não sei se é mito ou verdade. Dizem que o desodorante comum, ele entope os poros, pode causar câncer. Não sei quanto isso é verdade. Eu já estava meio incomodada com o desodorante comum. Eu usava muito aquele da Rexona em aerosol. Eu uso a lâmina para raspar o cabelo debaixo do braço e ficava aquela crosta em cima da lâmina, estragava ela muito rápido. Então, eu já fiquei pesquisando sobre alguma alternativa de um desodorante mais natural. E eu encontrei esse desde a primeira aplicação. Não senti cheiro nenhum. Inclusive, com o desodorante comum, aquele da Rexona, eu sentia no dia muito, muito calor. No final do dia, eu levantava o braço. Não que eu estava sentindo um cheiro de suor. Aquele cheiro acebolado, sabe? Aquele suor bem nojento. Não. Mas lá no final, algum cheiro de guardado, não sei. Não sei. Eu acho que ninguém estava sentindo. Sou eu que eu tenho o nariz bem nervoso. Como usar ele? Você molha a pontinha na água. Também ajuda, facilita na hora de aplicar. E passa com o desodorante aqueles com rolo, rolão, rolão. Se não me engano, eu comprei ele no Mercado Livre. E no ano passado, em outubro, ele custou R$42,00, alguma coisa. Mais R$7,00 de entrega. Enfim, R$50,00. Não tenho cheiro, mas também quero avisar vocês que ele não ajuda no controle de produção de suor. Se você é uma pessoa que sua muito, fica bem molhado debaixo do braço, ele não vai ajudar nessa questão. Vai ficar úmido debaixo do braço, que é normal. Vamos para o próximo produto, é a loção hidratante da CeraV. Eu tenho pele oleosa no meu rosto, mas o meu corpo é normal, a pele normal. Mas como eu moro num local muito quente, muito úmido, aplicando os hidratantes junto com o suor, que eu subo bastante no calor, deixavam uma coisa melequenta na superfície da pele. Então eu comecei a não hidratar a pele por ter essa sensação desagradável, mas como a gente tem que hidratar o nosso rosto, a pele do rosto, também o corpo. Eu sempre vi as meninas blogueiras, meninas do YouTube, Instagram, fazendo público um CeraV, com esse hidratante, falando muito bem dele. E eu sempre ficava na dúvida se eu compro ou não, se é aquilo que eles falam ou não. Porque ele não é um hidratante baratinho. Lá fora, ele é baratinho. Mas aqui, infelizmente, não. Não sei se ele é importado. Vamos ver. Indústria brasileira. Esse frasco de 200ml, na promoção, aqui no Rio de Janeiro, custa R$52, R$50, R$50, na promoção. Eu já testei o hidratante facial da CeraV para pele normal a seca com uma bisnaga com pump. A textura me pareceu idêntica, só que na embalagem gigante. Não sei se a composição é a mesma, inclusive, é interessante pesquisar e ver se... imagina, é o mesmo produto, é o mesmo preço e os frascos um maior, outro menor. Ah, inclusive, esse hidratante dá para usar no rosto e no corpo, então... Ele não tem perfume, não tem cheiro. A textura dele é de um creme gel. Absorve super rápido na pele, deixa ela macia. Ao acordar, eu senti que a minha pele está super hidratada, super macia. tomei banho de manhã, saí do banho e não senti necessidade de hidratar a pele, ela não estava seca, não estava ressecada como ela fica normalmente depois do banho. Realmente, com esse hidratante não tem essa sensação de meleca desagradável. Meleca desagradável, ótimo. Nota 10. Já que estamos falando da CeraVe, eu vou falar desse creme hidratante para a área dos olhos, que na minha opinião é um melhor hidratante dos hidratantes que eu já testei na faixa de preço 150, 200 reais. Esse custa 50 reais. Dependendo da farmácia, tem farmácias onde ele custa 70. Eu já vi muitos blogueiros, youtubers, lá dos Estados Unidos que tem os canais de dermatologia, os dermatos, falando sobre ele que ele é um hidratante, tudo o que você precisa. Só hidratação sem edição de alguma coisa extra, é tudo o que, na verdade, na verdade, você precisa. eu tenho pele seca na área dos olhos e ele é ótimo, gente. Eu já testei os cremes das marcas de luxo, muito caros, e eu não vi tanta diferença assim. Inclusive, de alguns desses de luxo, caríssimos, eu tinha alergia, porque eram perfumadas, a área por volta dos olhos é muito sensível, então, nota 10. Bom, acho que agora nós vamos para a maquiagem, gente. Vou começar com o corretivo Born This Way da Too Faced. Demorei muito para comprar ele, ele já era famoso um tempão, acho que há alguns anos. Comprei ele ano passado, em junho, que no início ele ficou um pouco abandonado e eu usava ele mais como base, que eu achava ótimo, porque não precisa muito, ele se estica, se espalha muito bem na pele, cobre tudo, acabamento fica lindo. usei bastante como base e a partir desse ano, desde o início desse ano, eu comecei a usar ele como corretivo. Eu aprendi de usar ele como corretivo porque no início eu não estava gostando do efeito, eu... não que eu não estava gostando, eu não achava que ele estava fazendo aquilo que todo mundo fala. Eu tenho excesso de pele, eu tenho linhas de expressão, é difícil de achar um corretivo bom para essas características de... colheira. Aplico bem pouquinho, um pinguinho, ele se estica bem, ele se espalha bem, cobre tudo, não marca, ele é um corretivo que mais dura, que não... no final do dia não desaparece. Às vezes eu uso ele sem selar com pó, dá uma acumuladinha de leve, de leve, e só com um toque de dedinho dá para espalhar e ele volta no lugar e fica o dia inteiro, continua no lugar. Outro produto que eu também demorei bastante para comprar é o contorno da Fenty Beauty. Eu demorei porque ele não é um produto barato, né? Mas eu já fiquei de olho por muito tempo. Eu acompanho as youtubers, as meninas dos Estados Unidos e lá bombou muito. Depois que Fenty chegou para o Brasil, eu resolvi comprar um bronzer cremoso. Bronzer barra contorno. Como vocês conseguem ver, é um tom de marrom acinzentado, é bem acinzentado. Eles consideram esse produto como um bronzer. Para quem tem uma pele clara, é um ótimo contorno apenas para deixar o seu rosto esculpido, como eu posso dizer, maldurado, deixando ele definido, criar aquela sombra, porque a sombra natural ela é mais acinzentada. Então, por exemplo, para esconder o meu queixo duplo, eu uso esse tom, aplico aqui, ou para definir, para deixar essa parte mais definida. Aqui eu tenho o bronzer em creme e eu também tenho um pouco de contorno esse aqui. Espero que vocês conseguem ver que aqui no início tem um pouco de marrom acinzentado, que quando eu viro o meu rosto, ele dá aquela profundidade aqui. Ele é pigmentado, mas ele... Não que ele some na pele, ele se esfuma se juntando com a pele, com a cor da sua pele. Nota 10, eu recomendo. Se tem oportunidade de investir nesse tipo de produto, é muito bom. Se vocês conhecem uma marca, talvez, nacional ou mais baratinha, que faz esse tipo de produto, que tem essas tonalidades aqui, comentem embaixo. Porque com esse comentário a gente também pode ajudar, né, não gastando tanto dinheiro. Próximo item é o estojinho de esponja. Gente, não sei como eu vivia sem isso antes. Quando eu viajava, eu sempre colocava no papel toalha, enrolava e jogava na minha necessaire. A esponja, quando ela está úmida, a toalha, ela suga toda a umidade, aí a toalha já ficava úmida, misturava com a maquiagem. Esse estojo, ele é da Shiglan. Eu comprei uma esponja e veio esse estojinho. Eu tenho os outros, tenho esse aqui, que é no formato de um copo de café, que também tem os furinhos no fundo, aqui na tampinha. Esse da Shiglan está sendo o meu favorito por ser redondo, ele cabe mais nos lugares. Esses furinhos deixam com que a esponja respira, não fica mofada. E eu confesso que eu estou guardando sempre a minha esponja nesse estojo, mesmo em casa. Por que todo mundo demorou tanto para inventar um estojo para esponja? O estojo que é mais fácil de encontrar no Brasil é o estojinho da Mariana Saad, específico para esponja dela, para aquele formato. Recomendo. Com certeza já está vendendo na Shopeia, AliExpress. Também outros produtos de maquiagem que eu demorei para começar a usar. Brumas, eu peguei aqui as três brumas que eu mais uso. Não estou dizendo sobre uma marca em específico. o que eu queria falar é sobre a técnica de deixar a tua maquiagem mais natural, devolver a vida para a pele. Eu acho que eu demorei mais porque eu sempre achava que eu tenho que deixar a minha pele mais seca possível por mais tempo possível porque a minha oleosidade ela vai aparecer vai aparecer daqui a pouco e vai deixar a minha pele com aparência mais natural. Que é, tecnicamente é verdade, mas eu acho que usando uma bruma certa para o teu tipo de pele vai ajudar a sua pele não produzir tanta oleosidade. E também desde o início a maquiagem vai ter o acabamento um pouco melhor. Aqui eu tenho três brumas que eu gosto da Shiglam da Nina Secrets e a bruma da Benefit. Essa da Benefit é a minha preferida de todas que eu já testei. Mas indicaria ela para quem tem pele oleosa ou se você mora no clima quente úmido é a melhor que eu já testei. Não deixe as gotinhas na pele ela deita como se fosse uma nuvem mas sim ela é mais cara. Essa da Shiglam gente eu não estou conseguindo achar ela no site da Shiglam o Shein brasileiro ela não aparece só se você vai mudar o país ela está lá eu não sei qual o motivo mas poxa que pena que os brasileiros não conseguem comprar ela porque ela é maravilhosa para quem tem pele oleosa não queria falar muito dela porque poxa eu vou falar que ela é boa mas vocês não podem comprar sacanagem. E a bruma da Nina Secrets ela já é mais hidratante ela tem ácido alurônico na composição tem que tomar um pouquinho de cuidado para quem tem uma pele oleosa. E por último eu vou falar da minha Necessaire que eu demorei demais para comprar já vi várias blogueiras youtubers lá dos Estados Unidos falando desse tipo de eu não sei maleta não sei se ela se chama eu chamo Necessaire ela é durinha ela tem as bordas duras e tem uma tampa com zíper que fecha aqui na tampa nós temos compartimento para os pincéis para guardar todos os pincéis e também proteger eles na hora de fechar aqui tem zíper para colocar sei lá paleta espelho o que você tiver ela tem essa regulagem para quando estiver na mesa ela ficar presa eu não limpei eu não tirei a maquiagem para mostrar para vocês porque queria mostrar como ela é e o que cabe nela aqui estão todas as minhas maquiagens que eu uso no meu dia a dia e como vocês conseguem ver ela tem as divisoras que inclusive dá para regular elas aqui eu tenho algumas paredes né de dentro da parte interna dessa Necessaire e elas são assim como se fosse de um isopor mais firme com plástico por dentro ela também tem um material mais durável comprei essa Necessaire no site da Shein ela não é da marca Shein mas foi vendida lá ela custou 120 reais hoje quando eu fui olhar porque eu já falei sobre ela no meu outro vídeo e muitos de vocês pediram um link só que agora ela custa 200 e poucos reais mas eu já achei esse tipo de Necessaire esse tipo de maleta até maior existem vários tamanhos no Mercado Livre achei no Shopee essa maleta sempre fica na minha mesa ela não sai do lugar e quando eu preciso viajar eu só fecho ela coloco na mala e vou então para mim está sendo muito prático eu sei que tem muitos maquiadores que usam esse tipo de maleta só com os tamanhos bem maiores por ser muito prático porque dá para colocar tudo bem organizadinho os produtos ficam mais presos mas sim demorei bastante para comprar esse tipo de Necessaire mas estou muito feliz de ter comprado ela para mim é salvadora da pátria eu vou tentar procurar algumas parecidas na internet vou deixar os links na caixa de descrição então é isso gente esses foram os 10 itens 10 produtos que eu me arrependo de não ter comprado antes porque agora eles roubaram o meu coração os produtos tem produtos caros e eu vou ter que recomprar de novo de tanto que eu gostei mas também tem os produtos que não são tão caros e valeram muito a pena para mim tudo isso vale muito a pena comenta embaixo qual desses produtos você já testou o que você acha sobre eles se concorda comigo ou não e também me conta quais produtos ou qual produto específico que você se arrepende de não ter comprado antes espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha ajudado alguém um grande beijo e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti